E aí galera, beleza? É RG com vocês, pra um vídeo. Galera, estamos aqui nesse vídeo bem rápido, só pra dar pra vocês aí os novos carros que chegou aí nessa DLC de manovas e crônios rachados. Hoje é terça-feira, dia... acho que 26. Chegou novos carros, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Super Rota San Andreas. Vamos aqui, ó, esse caminhãozinho, VAP de Contender. Deixa eu comprar ele aqui. Vou dar pra pular... Ih, não tem vaga? É, não tem vaga, depois eu compro então. E o outro é... é esse caminhão aqui, ó. Que é o que eu vou comprar também, vou vender um carro e vou comprar ele. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Lembrando que mais tarde tem vídeo de Urban Six no canal, DLC Skull Run, BR Bop. Fui.